A Bicara da Bicara Não sei Nelha, Nelha Nelha, acaba de promover daquela praça Dão pra caros, Nelha Da. P demanda. Ho, 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 Vem pra onde, vinho ali Abre a cantar a paz Tava um negócio na TV Tava no ar, de letras da voz e pra ela. Vamos lá, vamos? Vamos! Vamos lá, né, na vez? Os sapatos com as mornhagens Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos! Vamos! Música 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 Música